No Largo dos Leões No Largo dos Leões No Largo dos Leões Tá tendo bloco E eu vou lá No Largo dos Leões Tá tendo bloco É No Largo dos Leões Tá tendo bloco Vai tá bom Vai tá muito bom Vai tá bom Vai tá muito bom Cacique de Ramos Concentra mas não sai Monodloco empolga as nove Volta ali se bagunça o meu poeto Embaixadores da folia de um pandeiro Sou Gorocossom Bangalaco o meu Orquestra voadora Banda de panela Quem não aguenta bebe água Teu amor eu vou ali Me enterrar na quarta No Largo dos Leões Tá tendo bloco Mas tá bom Mas tá muito bom Mas tá bom Mas tá muito bom No Largo dos Leões 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto